Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho comentar pra vocês sobre o possível remake de Final Fantasy IX que já vem sendo cogitado há algum tempo pela Square Enix. Tem muita gente que tá por fora do assunto, mas sim galera, Final Fantasy IX Remake é um remake que tá sendo considerado já pela Square Enix já faz algum tempo e já tinham vazado algumas coisas da possível existência desse remake, mas a gente ainda não tem uma data prevista, pelo menos não a curto prazo. Tudo começou em 2022 quando um dos designers que trabalhou no jogo original que foi lançado em 2000 para o Playstation 1, o Toshiyuki Itahana, ele revelou que está trabalhando em uma ilustração de um game que ainda não foi anunciado. O anúncio na época deu um pouco de esperança pra comunidade de jogar uma versão mais recente do jogo lançado em 2000. E na época lá em 2022 teve um vazamento da Nvidia que com o tempo acabou se provando ser bastante preciso sobre a existência desse remake. Só pra fazer uma recapitulação pra vocês galera, alguns de vocês provavelmente não estão ligados, mas na época vazou uma lista de jogos da Nvidia mostrando jogos que iriam ser lançados e jogos que ainda estavam pra ser anunciados. E entre esses jogos a gente tinha lá a Crysis 4 que também já foi anunciado, mas não saiu ainda, Sniper Elite 5, GTA Trilogy, esses dois já foram lançados. A gente tinha lá confirmado também Street Fighter 6 que já foi lançado, Kingdom Hearts 4 que já foi anunciado, Tekken 8 que já foi lançado, o Mortal Kombat 1 que o nome dele estava como Mortal Kombat 12, Dragon's Dogma 2 que saiu recentemente, Final Fantasy Tactics Remastered que ainda não saiu, mas tem aí um rumor que ele vai ser anunciado em algum momento, e o próprio remake de Final Fantasy 9. Aí depois de toda essa comoção sobre essa lista de vazamentos, deu uma esfriada e só no mês de junho de 2023, um jornalista conhecido por vazamentos chamado Jeff Grubb, ele afirmou que a existência do Final Fantasy 9 remake é real e que pode ser anunciada a qualquer momento pela Scry Enix. Nessa confirmação ele acabou dizendo que o esquema clássico de batalha por turnos ainda vai ser mantido na versão remake de Final Fantasy 9, só que esse remake não vai ser do mesmo nível do Final Fantasy 7 remake, ele vai ser um remake mais modesto, sendo o mais fiel possível ao jogo original do Playstation 1, porém melhorando toda a parte visual e qualidade de vida. Se a gente pegar e analisar o histórico recente da Square Enix, ela tá meio que fazendo alguns relançamentos e não é de hoje. O próprio Final Fantasy 9 teve o remaster lançado em 2016. Outros jogos da franquia também tiveram relançamentos em forma de remasters, como o próprio Final Fantasy 7, o Final Fantasy 8, o Final Fantasy 10, e um dos mais recentes é o Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion. Ele é um remaster também, mas que chega muito perto de ser um remake. A Scry Enix também lançou um remake do remake do Star Ocean 2 The Second History e também um remaster do Chrono Cross. Só que esse aqui foi um fiasco, né? Então esse daqui eu não vou nem entrar em detalhes sobre o assunto. Já o Star Ocean 2 foi um sucesso absoluto em 2023. E com o sucesso que vem sendo as partes de Final Fantasy 7 Remake, agora com o Rebirth em 2024, não é de se estranhar que a Square Enix deve estar pensando em remakes também de outros títulos famosos da franquia. E o Final Fantasy 9 é um dos títulos perfeitos pra essa situação. E nos últimos dias, galera, o produtor de Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16, o Naoki Yoshida, ele provocou os fãs durante ali uma entrevista envolvendo a DLC do Final Fantasy 16. Além de todas essas coisas que aconteceram e esses rumores que vêm pegando força nos últimos anos, nessa apresentação que ele revelou as novidades da DLC de Final Fantasy 16, os jornalistas e os fãs perceberam que na edição de colecionador incluirá um item bônus com o tema de Final Fantasy 9. Ou seja, mais uma vez no 9 envolvido alguma coisa nos últimos anos. E o Naoki Yoshida, ele chamou a atenção ao comentar que o motivo dessa inclusão é um segredo, falando o seguinte, vocês podem ter notado muitas referências ao Final Fantasy 9 aqui, mas a razão ainda é um segredo. E com esse comentário dele, mais uma vez reforçou a existência de Final Fantasy 9 Remake. Galera, pra vocês tentarem entender um pouco da importância do Final Fantasy 9, é o seguinte, ele foi o último jogo da franquia lançado para o Playstation 1 no ano de 2000. Além dele ser um dos jogos favoritos dos fãs, ele também é considerado o melhor por boa parte da fanbase. A sua nota no Metacritic é até hoje a maior da franquia, obtendo 94 e 9.0 por parte dos jogadores. E na época, depois dos títulos Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8, que eram assim meio militar, mais futurista, Final Fantasy 9, ele voltava com o estilo lá dos primeiros jogos, que era um estilo mais medieval. Com um estilo artístico mais fantasioso, mais caricato e com personagens super carismáticos. Mas das minhas mais de 30 horas, eu considero os personagens tão carismáticos quanto os de Final Fantasy 7. Eu não vou levar em conta o 8 aqui, porque o 8 eu não joguei ainda, beleza? Mas do tempo que eu joguei ele, eu posso falar pra vocês que eu considero ele um dos que eu mais gostei de jogar e tem potencial enorme pra ficar no meu top 3 Final Fantasy favoritos. E além de todo esse sucesso do passado de Final Fantasy 9 e esse rumor do remake ganhando mais e mais força a cada tempo que passa, lembrem-se que o criador de Final Fantasy, o Hironobu Sakaguchi, já chegou a dizer em uma entrevista que o 9 é seu jogo favorito. Tem até gente dizendo por aí que a Square Enix deve estar chamando ele pra trabalhar nesse remake do Final Fantasy 9. Justamente não só por ele ser o criador da franquia, mas por ser o seu jogo favorito também. Eu espero sim que Final Fantasy 9 ganhe um remake, porque eu gostei bastante do jogo, pretendo voltar pra terminá-lo antes da existência desse remake aí. Vamos ver como é que vai ser as coisas. E tinha saído na internet que o remake dele tava sendo desenvolvido de forma muito boa e não estavam tendo problemas. Só que um insider, galera, chamado Silk Knight, ele chegou a comentar no Twitter que o remake de Final Fantasy 9 passou por um desenvolvimento muito desafiador. O jogo ainda está em andamento, mas que pode sofrer mudanças drásticas o suficiente pra não ouvirmos falar dele por alguns anos. Eu não faço ideia do que foi essa parte desafiadora, qual problema a Square Enix encontrou, mas eu espero que dê tudo certo no fim das contas com esse remake aí. Eu tenho bastante hype pra esse jogo e eu com certeza vou acompanhar qualquer notícia que tiver saindo dele. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Muito obrigado pra quem acompanhou até o final. Comentem aí, vocês têm interesse em Final Fantasy 9? Vocês já jogaram o jogo por acaso, a versão original ou a versão remaster? Se vocês nunca jogaram, eu recomendo. E olha que eu nem terminei o jogo ainda e eu curti pra caramba. Lembrando que na versão de PC existe uma tradução feita por fãs. Então é possível aproveitar ele no PC com legendas em português. Bom, é isso. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.